Bom dia, bom dia meu povo, olha minha cara de sono, meu Deus do céu, olha só minha carinha de sono, acabei de tomar um banho, passei por tô solar, hidratante no rosto e passei a minha base, sempre a base tá acabando, minha base da Mari Maria tá acabando, vou ter que comprar um estoque dessa base, porque eu passo um pouquinho, olha como a pele fica natural, eu não tô gostando de fazer rebocão, tô gostando dessa vibe natural e não é porque minha base tá acabando, é porque eu tô gostando mesmo de ter essa sensação que você olha pro rosto da pessoa e vê que é uma pele e tipo, não tá toda rebocada, sabe, não é porque tem várias camadas de base, é só uma fina camada pra igualar o tom e esconder umas, como podemos dizer, algumas imperfeições, pequenas imperfeições da pele, que é tipo uma olheira mais fundo, alguma coisa assim, sabe, tô maquiando aqui, eu vou correndo ali fazer umas compras, gente, já deixa bastante like no vídeo, se inscreve se não tiver inscrito, e eu vou antecipar o Natal aqui em casa, Natal é dia 12 de dezembro, né, o que que vocês vão fazer nesse Natal, gente? Eu lembro quando eu era um garotinho pequenininho, quando eu era bem moleque, o que que eu fazia no Natal, gente, eu ia sempre pra casa do... eu comecei indo pra casa da minha avó, e aí a gente, eu lembro que a gente se juntava, as ficaram, levavam um prato de comida, a gente comia, sabe, naquele Natal, assim, e depois, os adultos ficavam coerçando, bebendo, as crianças saíam pra rua e ficavam soltando aquelas malditas bombinhas, ô gente, aquelas bombinhas, sério, hoje eu tenho ódio, ódio, eu sempre que eu tava andando na rua, assim, mó quietinha, sabe, que eu sempre com a criança meio tontinha, meio bovinha, aí tava andando na rua, aí os moleques ficavam, pá, nossa, lembra que eu tomava um susto e saia gritando, ai! Era horrível, gente, sério, eu não quero que essa fase, nossa, pelo amor de Deus, a fase das bombinhas, no caso, né, gente, porque eu detesto, principalmente aquelas de estralo, que eu fico jogando o tempo todo, ô que ódio que eu tenho, era terrível, terrível, era muito ruim. Agora aquelas que soltam no ar e fazem toda aquela coisa linda, maravilhosa, ai, gente, eu amo, é muito, muito bom. Eu lembre-se de uma vez que eu nem, que eu ficava só olhando os fogos, sabe, de ativista, eu achava muito lindo. Mas pra mim o que é importante no Natal tem que ter a mesa cheia, né, gente, ter bastante comida natalina, assim, tem que ser uma coisa bem tradicional, eu gosto bastante de comemorar datas festivas, eu não gosto, deixa passar em ver algo. E é isso, hoje eu vou comprar a minha árvore de Natal, que já não vai ter comprado, né, vocês viram lá no vídeo. Ai, eu fui comprar a árvore de Natal, acabei comprando a roupa, e esqueci da árvore, mas hoje tô indo lá pra comprar essa árvore, gente. Graças a Deus. Deixa eu passar um pouco do meu iluminador. Esse iluminador da MAC, gente, parece que nunca acaba. E ele é incrível, porque ele dá esse aspecto de pele natural, sabe? Eu tô apaixonada nesse iluminador. Ai, gente, então, eu adoro aqui. Vou passar um blushzinho. Ó, um blushzinho só nessa parte aqui, que eu já pego a pálpura, já venho fazendo uma maçãzinha, ó, e já dá esse... Essa pele saudável e corada. Sem nada muito marcado. Exagerado. Ela é discreta, ela. Pronto, gente, vou finalizar o cabelo e já volto. Beijinho. Gente, eu tô pior do que a garota propaganda da loja dos americanos. Mas enfim, nossa, moto E20. Faz tempo que eu não vejo a Motorola, mas enfim. Ai, vamos... É... O que a gente vai fazer mesmo? Ah, tá. Tô vendo as coisas de Natal aqui nos americanos. Tem bastante coisa. Eu levei ontem o... O negocinho de pisca-pisca. Eu não queimei. Eu acho que eu coloquei na voltagem errada. Nossa, que raiva. Olha que lindo. Meu caro do céu. Mas enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é 1,80m. Mas não mostra a quantidade de galhos, né, se eu acho. Tá bem assim. Tem outras coisas aqui. Essa aqui é muito pequenininha. Olha 1,5m. Aqui ela é 1,80m. Meu Deus, é muito grande. Eu acho essa aqui muito pequenininha porque ela fica melhor que eu não gostei tanto. Tem essa branca também. A branca é bom que dá pra deixar pro ano novo, né, gente? Já monta pro Natal. E já fica montada pro ano novo. Só que eu nunca... Sei lá. Pé de gosto, né? Árvore branca e árvore verde. Não sei, tô em dúvida. Tô olhando aqui. Tem bastante coisa. Tem de 2m, mas a de 2m é muito grande, né? Nossa. 1,80m. Tô em dúvida. Eu vou querer uma que se assemelhe à árvore de verdade. Esse aqui, que é o verde mais... Sei lá, mais vivo. Eu acho que ele fica um pouco mais falso, mais fake. Eu acho que esse verde aqui tem... Que parece, ó... Uma cor só, que é mais clarinha. Ele parece... Mais real, assim, sabe? Tipo aquelas... Aquelas árvores de... Ah, eu não sei explicar. É, deixa eu ver. É pinha... Ah, é árvore pinheiro. Real canadense. É um pinheiro, não é árvore. Mas esse aqui combinou bastante. E tem outras também, né, gente? Agora eu vou ver. As bolinhas. Tem essa de 100 reais. 35 vermelho e dourado. Esse aqui... Nossa, 180. Mas... Vem 47 itens. Esse aqui vem 35. Nossa, compensa mais aqui. Pegar dois desses. Que ia ficar 70 coisinhas... Na árvore. Porque esse aqui vai ficar só 47. 47 coisinhas... Ai, eu não sei falar. 47 bolinhas... 180. Aqui é 35 bolinhas. 100 reais. Se eu pegar dois desses, vai dar 200. Vai dar 70 bolinhas. Vai ficar bastante. Uma árvore bem feitada, né? Eu também acho. Mas essa aqui vem a... Ai, vem a... A estrelinha aqui. Esse aqui eu acho que não vem a estrela. Mas é isso. Vamos ver o que eu vou fazer. Era a última árvore que tinha no estoque. Eu tive que tirar aqui de cima. Eu não, né? O moço não me ajudou aqui do Americanas. Mas tirar de cima, que tinha acabado toda lá no estoque. Só tinha essa com essa cor mais viva que eu falei pra vocês. Ainda bem que eu prestei atenção, porque essa aqui é... Árvore Pinheiro Canadense. Aqui era Árvore Pinheiro Real Canadense. Que é a outra cor de árvore. Aí era onde é que tinha. Tava aqui em cima. Enfim, ia ficar linda. Finalmente cheguei em casa. Tô muito animada porque eu comprei umas coisas de Natal. Gente, sério. Eu fui agora comprar as coisas pro Natal de árvore, enfeite, essas coisas. Gastei em média 500 reais. Ficou ainda faltando coisas pra árvore de Natal. E talvez eu vou ter que voltar pra comprar mais coisas. Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei até agora. Comprei essa toalha de mesa. Vou tirar essa aqui. Essa aqui ficou só cobrindo em cima. Lembra que eu falei que eu queria uma pra fazer o caimento aqui da mesa? Pra cobrir a mesa toda. Ah, eu comprei essa toalha de mesa, gente. E ela é... Eu não sei. O material dela é 100% policloreto de vinila. É poliéster. Não é pano. Ah, eu vou colocar pra vocês verem como que fica. Vamos ver como aplicar, gente. Deixa eu tirar essa frutinha daqui. Esse outro pano também vou tirar. Ah, eu vou aproveitar pra mostrar o caimento da mesa. Que aí eu passo um beijo assim, ó. E já consigo limpar antes, né? Ó. Ó. Um pedidinho. Vou colocar. Agora modifica. Nossa! E... Diferença, né? Olha se tá com cheiro de chique na marca Nossa, ele desdobra tanto Que fica tudo amassado, né? Fica com a marca Eu acho que depois ele vai desfazendo Conforme vai passando os dias, né? Porque eu acho que ferro não pode passar Nossa Deixa eu ver Agora ficou melhor, né? Eu achei Deixa eu ver esse aqui bem ajustado Pronto? Pronto Aí Por si eu vou colocar essa aqui Olha Ficou linda essa mesa Gente Vou colocar a frutinha aqui em cima Nossa Tô apaixonada Gente, olha só os detalhes Desse forro Pra mesa É em poliéster É um material super bom Por dentro é algodão, ó Não é um pano E ficou super bonito Tá vendo? A mesa Eu coloquei o outro de Natalino por cima E ficou bem melhor, né? Eu amei a mesa Ficou linda Comprei Vai me falar que não comprei nada de comestível Comprei um ferreiro roxê Uma caixinha de ferreiro roxê Mas aquilo, né? Vou deixar de enfeitezinho E comendo assim Aos poucos Eu sempre falo isso E acabo comendo a caixinha toda Mas enfim Vou Finalizamos E a mesa já está Maravilhosamente E super enfeitada Pra esse Natal Ó, spoilerzinho Esse é o spoiler Pro próximo vídeo, gente Se você quer ver Eu montando minha árvore de Natal Pro Natal de 2022 Desse ano Deixa aí embaixo nos comentários Que eu vou trazer no próximo vídeo Pra encerar essas bolinhas Super enfeitadas Tcharam Fica aí Um spoiler do próximo vídeo Gente, não esquece de deixar muito like Se inscreve se você ainda não estiver inscrito Ativa as notificações Um beijão E até o próximo vídeo Tô muito feliz com a minha mesa Agora eu posso almoçar Tomar café e jantar Com uma mesa bonita, né, gente? Com uma mesa de respeito Tchauzinho, um beijão E até o próximo vídeo